Eu nasci aqui na cidade de Santos, sou natural de Santos, toda a minha família daqui de Santos, estudei desde o pré até o terceiro colegial do Colégio Santista, tive a honra de estudar há 14 anos, sou filho marista, um abraço a todos os colegas lá do Colégio Santista e durante 14 anos da minha vida estive lá frente do Colégio Santista. Eu quando ingressei no Colégio Santista, eu sempre vi, eu ainda brinco assim, já falei que meu super-herói usava tela e pasta, meu pai, então desde criança já ia no escritório do meu pai, ficava brincando na máquina de escrever, sempre tive esse exemplo em casa e quando eu estava no colegial, no Colégio Santista, pensando no que exercer, eu gostava muito na época de computação, eu estava entre a faculdade de computação e a faculdade de direito em si e com certeza meu pai acabou influenciando muito para a escolha da profissão. Logo que entrei no primeiro ano da faculdade, comecei a fazer estágio no escritório e aí a paixão e o amor pela advocacia só cresceu e aumentou cada vez mais até o dia de hoje. Eu fui formado pelo Nimes aqui em Santos, tive a honra de ter novos colegas lá também que exercem hoje a advocacia, alguns no concurso público, carreira pública, magistrados, promotores, cinco anos da minha vida também sem dúvida inesquecíveis. Na época da Unives, estava à frente da direção da nossa universidade, o doutor Merhana, o doutor Marcelo Guimarães, pessoas que sempre foram referências na advocacia aqui da região, da mesma forma o doutor Celestino, o doutor Michel Zamari, então a gente tinha um corpo docente lá de advogados que exerciam a advocacia e sem dúvida nenhuma continuam servindo de referência para mim no exercício da atividade profissional, independente, é claro, dos professores de outras carreiras jurídicas, assim, por exemplo, que era advogado, hoje em dia desembargador, sempre gostei muito da didática de aula dele, doutor querido Romulo, atual desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, então assim, tive a sorte de ter inúmeras pessoas que nos inspiraram durante a faculdade, mas o advogado de Santos, esses colegas que aqui acabei de mencionar, sem dúvida, inspiraram e continuam inspirando o exercício da atividade, não apenas da minha pessoa, de todo o meu escritório. Desde o primeiro ano, primeiro dia de faculdade, primeiro dia de escritório, fiz cinco anos de estágio no escritório do meu pai, me formei, daí peguei a carteira, vamos aí, você tem uma ideia da faculdade para cá, 95, 99, 22 anos de advocacia e 27 de escritório. A pressão, penso eu, Manu, a pressão existe para todos, né, todo mundo se cobra muito quando está na faculdade, os alunos hoje, eu vejo alunos de quarto, no quinto ano, primeira prova que presta, não passa a ver se cobra, não é uma cobrança natural de todos, independente de estar no escritório ou não, a cobrança no exercício da advocacia, tem muita gente fala assim, ah, é mais fácil porque o pai já era da área ou não, uma coisa eu falo, a cobrança é diária, o estudo é diário, a advocacia é uma profissão, como muitas, que a gente tem que estudar todo dia, cada dia é um aprendizado e, da minha parte, eu tinha uma cobrança muito maior do que a minha tua facilidade, porque assim, eu tinha uma pessoa que tocava no escritório já há mais de 30 anos, que a advocacia sustentou toda a nossa família por mais de 30 anos e eu tinha a obrigação de dar continuidade, então meu desafio não era apenas manter e dar continuidade, assim, crescer no escritório, então partindo dessa premissa, eu me cobrava muito como jovem advogado no exercício da profissão, porque uma coisa é você, olha, eu nunca militei, eu vou tentar algo, ver se eu gosto ou se eu não gosto, eu não tinha essa possibilidade, eu já estava no escritório há cinco anos como estagiário e eu tinha a obrigação de dar continuidade a um trabalho que já tinha sido concretizado, que já estava realizado e a gente tinha que manter e continuar o exercício e, graças a Deus, com muita saúde, com muito estudo, com muitas noites sem sono, como tem que ser o exercício da atividade e, principalmente, com muito amor, estou exercendo a advocacia até a data de hoje. Naquela época eu tinha duas, assim, eu tinha uma situação, um desafio de inovar, né, porque meu pai vinha de uma advocacia muito tradicional, que hoje mudou muito a advocacia de lá pra cá, uma advocacia muito de pessoa física e, naquela época, em 2000, eu tinha a expectativa de montar uma sociedade de advogados, então colocar isso na cabeça do meu pai, já exercia uma advocacia de pessoa física há 40 anos, então assim, ah, não, vamos montar uma empresa, vamos montar uma sociedade, vamos abrir as áreas de atuação, vamos abrir o estudo do escritório, o atendimento, esse sempre foi o meu maior desafio no escritório, porque estava uma pessoa já à frente com um pensamento um pouco mais tradicional e eu queria trazer um pouquinho de inovação naquela época. Graças a Deus, sempre me dei muito bem com meu pai e a energia é eterna e continua até hoje, mesmo ele não estando aqui presente, mas a luz que ele passa será pra sempre e a gente conseguiu aí trilhar muitos dos objetivos que nós almejávamos naquela época. Mas, na época, tinha duas questões pontuais que eu gostava muito, era em montar uma sociedade, transformar o escritório numa empresa e também fazer a publicidade dessa empresa de acordo com os nossos regramentos éticos e estatutários. Eu, quando saí da faculdade, eu acabei fazendo cursos de aperfeiçoamento. Na época, a gente tinha o curso do professor Marcato, eu fiz um ano de Marcato, fiz um ano de Damasco online em casa e me especializei também no curso do doutor Robortella na área trabalhista. Isso foi logo que eu saí da faculdade, acabei fazendo os três cursos anuais. Dois eu fiz simultâneo, durante a semana eu fazia um e aos sábados a especialização em São Paulo na área trabalhista. É, correria. Depois disso, eu comecei até a possibilidade de entrar para a área acadêmica, daí fui fazer mestrado junto aqui na Universidade Metropolitana de Santos também, onde tive a coordenação do professor Rizato Nunes. Na época, aprendi muito no curso de mestrado e após o mestrado, já dentro da área acadêmica, já lecionando em faculdades aqui na região. Tenho a honra e o privilégio de ter passado aqui por praticamente todas as universidades. Dei aula aqui por mais de dez anos junto ao ProOrdem, cursinho preparatório. Trabalhei na UNAERP por mais de cinco anos também lecionando nas grades de Direito Civil. Tive a oportunidade de estar trabalhando ainda em algumas universidades. Universidade Metropolitana de Santos, Universidade Católica de Santos e também comecei agora nesse semestre junto à ISANC aqui em Santos, nas disciplinas de Ética, Estatuto da Advocacia e Processo do Trabalho e Prática Trabalhista. E terminei, graças a Deus, há dois anos, o meu curso de doutorado, aonde concluí aqui junto à Universidade Católica de Santos também. Lá no escritório a gente não faz atualmente apenas área criminal, mas a gente procurou aumentar a área de atuação. Gostamos aqui do que fazemos, de como atendemos. e localizado lá na Rota da Praia, aqui na Cidade de Santos. Nós estamos atualmente em cinco sócios e tenho trabalhando num escritório de dez pessoas. Tanto por isso que eu acho que é bacana, essa questão do Estatuto da Advocacia, do exercício da atividade profissional, de como atender cliente, audiência trabalhista, eu gosto bastante também. A questão do processo civil, o direito é legal que ele tem muita área para a gente trabalhar e é para aprender, né? Então, assim, uma vez eu falo assim, às vezes eu fico lá, dou aula de processo de trabalho já há vários anos, às vezes eu prefiro ver um livro de outra área para ver um álbum novo, aprendizado novo. Mas, assim, na área acadêmica, para mim, todo novo é um desafio e todo desafio é motivador e eu estou pronto aí para o que aparecer. A área acadêmica foi um convite que eu recebi, um desafio que eu era jovem ainda, eu estava com 22, com 23 anos, fui convidado, queria aqui mandar um beijo enorme para a Bianca e para a Dani, seu anjo lá, toda a família para a ordem, fui convidado para dar uma aula teste, que foi assim, nossa, horrorosa, não sei como eles apostaram em vida, acabei assim, naquela hora que você fica suando, vermelho, assim, uma aula horrorosa. Já era presencial, com alunos ali, não era gravado. Com alunos, uma aula teste, né? Quando acabou o teste, eu já falei, ah, não deu, né? Fica com a próxima, não é minha área, não é meu ramo. Daí a Bianca e a Dani, na época e o ano, falaram assim, Julião, tem que aperfeiçoar um pouquinho, mas vamos testar. Daí eu preparei uma aula oficial, me jogaram os leões para a sala de aula. Daí quando abriu aquele novo mundo, foi uma paixão, assim, que é algo que eu costumo falar da aula, para mim é terapia, a gente aprende muito mais do que ensina. Então, é um bate-papo que eu, particularmente, gosto muito e fico honrado. E peço a Deus que continue aí por muitos anos na área acadêmica também. Estou com o projeto de atualizar meu livro de ética e estatus da Aninha Bracia por causa agora desse novo provimento que envolve publicidade, também alterações na sociedade de advogados, algumas questõezinhas que nós temos que atualizar. Eu tive aqui a sorte de produzir pela editora Saraiva, na parte de direito constitucional, junto com a professora Josiane, em coautoria, pela editora Saraiva, OAB, para a prova OAB. Então, a gente teve aqui também produzir o livro ético e estatus da advocacia pela editora Atlas, produzir alguns artigos científicos. e fui coautor, coautor não, desculpa, eu coordenei um livro de direitos do trabalho de uma turma de pós-graduação na Universidade Católica de Santos, da qual eu coordenava, fiz a coordenação dessa publicação também. Sim, quanto a escrever, é um desafio, né? Acho que é algo que todo mundo tem um sonho, eu tive esse sonho e tenho ainda a questão de dar continuidade, mas foram muitas e muitas noites sem dormir, porque durante o nosso dia a dia não dá para parar para escrever assim, parar, concentrar. Então, normalmente, quando eu pego para escrever, assim, olha, desligar o telefone, começa às 10, 11 horas da noite, já cheguei a ficar até 6 horas da manhã escrevendo, e tem o projeto, sim, de continuar escrevendo no futuro breve. No exercício da atividade, o que eu falo? A gente tem que fazer o que a gente gosta, né? E aí sempre dá muito transparência ao cliente. Não adianta prometer algo que não vai cumprir, então não adianta a gente tentar algo que seja... Eu acho que lá no escritório é uma coisa que eu sempre deixei muito clara para todo mundo que a gente tem a oportunidade de atender. É dar transparência à realidade da situação, à dificuldade daquela situação pontual, e se dedicar ao máximo, gente. Se dedicar ao máximo. Ganhar ou perder faz parte, é claro que sempre que a gente entra num jogo de futebol que é ganhado, o processo é a mesma coisa, agora a gente tem que entender que a gente representa ali uma pretensão que é levada ao Poder Judiciário, o importante é fazer sempre com muito amor, com muita responsabilidade, e principalmente respeitando muito o nosso colega ex-adverso. Pelo contrário, eu costumo até falar para o pessoal que tem essa pretensão, eu acho que ninguém é presidente ou candidato de si mesmo, eu acho que isso precisa ter um grupo, eu tive a sorte de, em um determinado momento da minha vida, a Subsessão de Santos tinha um projeto de renovação, e um grupo de advogados mais velhos, militantes do exercício da advocacia, o doutor Marcelo Guimarães, o doutor Celestino, acabaram me fazendo esse convite para disputar a presidência da OAB, eu entrei em contato na época com pessoas que eu achava que poderiam contribuir, com mulheres advogadas atuantes, que já contribuíram para dar uma experiência a essa juventude que nós estaremos fazendo, conversei e fiz o convite para a doutora Maria Lúcia Roubalo, para a doutora Tânia, que muito nos ajudaram em todas as nossas gestões aqui, então em 2012, né? 2012, a nossa primeira gestão, então naquele momento eu recebi um convite para participar, e deixei muito bem claro que até então, como jovem advogado, eu tinha projetos, e fui conversar principalmente com meu pai, e quando eu conversei com meu pai, eu falei, pai, você não acredita, assim, vou receber o convite inusitado de advogados que sempre foram referência para mim, para eu estar à frente da presidência da Subsessão de Santos, falei que aceitaria o convite depois de conversar com você, e queria ver, porque assim, eu que só contei praticamente nos escritórios, como é que a gente vai fazer essa logística, e meu pai, na época, ele virou para mim e falou assim, filho, tudo que nós temos foi a advocacia que deu, então devolve um pouco para a advocacia, tudo que ela deu para nós, encara esse desafio, vá à frente com muita responsabilidade, eu tenho certeza que esse grupo que te convidou tem muito o que crescer e contribuir, e aceitei o desafio, e fico muito feliz hoje de estar na presidência, são momentos que acontecem na nossa vida, únicos e inesquecíveis, mas eu nunca quis ser presidente, eu sempre assim, deixei muito bem claro que recebi o convite, fiquei lisonjeado, aceitei esse desafio, e principalmente, sempre carei com muita fé, com muita dedicação, com muita responsabilidade, e com muito amor, como tudo na nossa vida. Eu tenho uma questão de preferência, eu graças a Deus, aqui na nossa gestão, a gente tem muita gente que ajuda, muita gente que ajuda, então assim, facilita muito o nosso dia a dia, o nosso trabalho, eu como presidente, eu tenho que ter noção da minha, do que eu tenho que ser o presidente, cuidar das questões institucionais, que são importantes, o dia a dia da subseção, nós temos mais de 60 funcionários, que nos ajudam muito, tem uma subseção muito grande, com suporte muito grande, então eu agradeço a todos os funcionários, que todo esse período ajudou a gente, sem contar a diretoria, são mais de 80 comissões atuantes, então fica muito fácil, o trabalho com tanta gente boa, e com vontade de ajudar, como nós temos hoje, aqui na nossa subseção. E com relação ao escritório e casa, é aquilo, eu fiz há 10 anos atrás, um projeto de vida, de colocar meu escritório próximo da minha casa, justamente para facilitar isso, então hoje, eu moro a 3 quadras do meu escritório, então consigo dividir bem meu tempo, e tenho um pessoal lá também, que me ajuda muito, muito no dia a dia, e família, sempre foi, sempre vai ser prioridade na nossa vida, em tudo. Sem dúvida, o processo digital veio, com toda dificuldade, traz facilidade, nossa, a primeira gestão aqui, o processo digital, não ocorre no processo civil, veio para a gente capacitar, todos os profissionais, naquele momento, a advocacia, dos mais antigos, sofreu bastante, foi uma nova realidade, que agora o jovem advogado, encara com maior facilidade, eu vejo muito jovem advogado, com dificuldade no processo físico, hoje, ah, eu tenho um processo físico, o que eu faço? Porque o processo digital, é uma realidade sem volta, da mesma forma que as audiências, a gente tem que sempre, zelar pelo nosso aperfeiçoamento, técnico e profissional, e temos sempre que trabalhar, pensando sempre na excelência, em uma boa prestação, então, assim, com todas as dificuldades, dessa transição que tivermos, entre o processo físico e o digital, não tenho dúvidas, que o processo digital, foi um avanço, e é um avanço, não apenas para a advocacia, mas para todo o povo, o Instagram eu já sigo, possuo rede social, sim, eu tenho, o que eu uso mais, assim, é o Instagram, mas como já sou advogado mais velho, eu já tive Orkut, essas coisas, e o princípio, eu tenho lá também, mas uso pouco, entro pouco, porque às vezes, é muita resposta para dar, o dia a dia, acaba não, acaba tendo que concentrar, em uma rede social só, para, eu posso comentar, nas redes sociais, normalmente, antes de dormir, à noite, então, é o oposto, durante o dia, alguma coisa, mas posso, assim, gosto, gosto bastante, no Instagram. Não, estou longe, de alcançar todos os objetivos, eu sou uma pessoa, que eu gosto muito, de desafios, mas, assim, hoje em dia, o foco, é na minha família, é na minha profissão, que tem que ser, criar, continuar criando minha filha, que, assim, é o maior bem, que Deus me deu, e, claro, com muita responsabilidade, à frente, do exercício, da advocacia, da parte acadêmica, que é o que eu sei fazer, a gente não pode, fazer o que? Eu vou fazer o que eu sempre fiz, o pessoal ainda pergunta, ah, Julião, se você não estiver à frente da OAB, o que você vai fazer? Gente, eu sou eu que estou à frente do OAB, a gente tem um grupo que está à frente do OAB, eu vou sempre fazer o que eu sempre fiz, né, ficar com a minha família, advogar e dar aula, que é o que eu gosto, que eu sei fazer. Olha, eu gosto tanto de viajar, tanto de viajar, eu já conheci tanto lugar legal, que hoje em dia, tem determinada fase da vida, que a gente não fica preocupado para onde vai, com quem vai, né, então, assim, viajar, eu acho que você está bem acompanhado, está com pessoas que você gosta, que você ama, e, hoje em dia, eu não penso nada, 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 sem minha filha, sem minha família. Eu sempre gostei muito de leitura vinculada à suspensa e à jurídica, né, então, tem um autor que, assim, eu sempre gostei muito, já li praticamente todos os livros dele, então, eu não vou falar de um livro específico, mas é o John Griezmann, né, que ele tem lá, o Sócio Afirma, o Testamento, tudo que é dele eu já li. Gosto muito, porque é livro voltado à suspensa e ao direito. E sério, gente, tem uma série que, assim, vocês não vão achar em Netflix em lugar nenhum, mas acho que na internet deve ter, que é Boston Legal o nome, meu, é uma série sensacional, do Escritório de Advocacia em Boston, é uma série, assim, muito bacana. Estilo Suites, não? Estilo Suites é uma prévia do Suites, né, daí, e, assim, você tem uma ideia, são seis temporadas, eu já vi as seis temporadas três vezes, então, assim, eu gosto muito, muito, muito. Gosta bastante. Eu que agradeço, para quem estiver ouvindo, ainda tive paciência, se ele ficar entrar no final, queria falar que, assim, exerçam sempre a produção com muito amor, com muita responsabilidade, com muita ética, não temos inimigos do outro lado, temos ex-adversos, vamos procurar sempre exercer na nossa profissão com muita responsabilidade, e sempre zelando, é claro, o nosso aperfeiçoamento técnico profissional. Não adianta, a advocacia é aprendizado todo dia, todo dia, não são dificuldades diárias que nós vamos enfrentar, e no exercício da atividade profissional, cada vez mais, é uma paixão, então, assim, eu falo que advogado é apaixonante, né, eu costumo brincar essa frase, assim, eu falo, acho que já há mais de dez anos, já é cansativo, a advocacia é meu amor, e da aula é minha terapia, então, assim, façam aquilo que vocês gostam, que vocês amem, e tenho certeza, que por mais difícil, que por muitas vezes, vocês vaciar, ah, o mercado de trabalho é difícil, e é mesmo, como todo mercado é difícil, eu não vejo outra profissão aí, que falo, ah, esse mercado é fácil, é tranquilo, né, tudo exige muito esforço, muito estudo, o pessoal que quer que para carregar a pública, são anos e anos de estudo, o pessoal às vezes quer medicina, são anos e anos de estudo, e a advocacia é uma vida, e estudando também, agora, não tenho medo do mercado, porque esse mercado, que causa um determinado medo no início, é o mesmo mercado que espanta, que vai separar o bom do mal profissional, e você que é bom profissional, tem espaço, sejam sempre muito bem-vindos, e obrigado mais uma vez.